Música Cerca de 600 produtores, técnicos e estudantes participaram do dia de campo de integração lavoura-pecuária-floresta na Embrapa Trigo em Passo Fundo. A segunda edição do evento, que destacou o manejo do solo e a produção animal, contou com a presença do governador José Ivo Sartori. A integração entre a pesquisa e a prática é um dos ganhos que cada um de vocês pode ter nesse dia de campo. Isso vale tanto para quem está mostrando suas atividades, quanto para quem está aprendendo. Em quatro estações, os participantes tiveram informações sobre pastagens perenes e anuais, grãos de cereais de inverno na alimentação animal e manejo e conservação de solos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, afirmou que as pesquisas da Embrapa ajudaram o Brasil a atingir o reconhecimento no setor da agricultura. Foram as pesquisas da Embrapa que levaram os grãos para o cerrado, que desenvolveram a produção extraordinária que nós temos hoje. Estamos aí passando os Estados Unidos na produção de soja, de desenvolver uma produção alternativa e adaptada a vários solos, a vários climas, de vários tipos de grãos e em outras áreas também. O dia de campo é realizado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, em parceria com a Embrapa Trigo, Emater, Sebrae e o Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto